Eu ando ali pra cima uma clara boia. Aí eu falei, eu durmo de olho aberto. Não, tem que deixar clara aqui. Minha mãe, tem duas coisas que ela precisa na vida. É um blackout, bem blackout. Porque ela dorme de olho aberto, é um pouco estranho isso. Dorme de olho aberto. Eu vou voltar nisso imediatamente, mas vai. E um ar-condicionado forte. Claro, o estúdio da Xuxa era conhecido como mais frio que o do Faustão. Ele virou o Faustão depois. Virou o Faustão. Peraí, ela dorme de olho aberto? Aperto a ponto de uma paquita. Eu tô no avião dormindo e tinha uma paquita. Ana Paula Pituxita, bonequinha, ficava assim pra mim. Tá todo mundo dormindo, só eu e você tão acordada. E eu tava dormindo. Olha. Você lembra disso, André? Não lembra? Mari lembra disso? Não, no avião, porque a gente ia pra Argentina, eu ia com poucas paquitas. Comido de olho aberto. Assim, ó. Fica assim, ó. Ô, Juno, você não morreu do coração um dia, não? Olhou pro lado, ela tá te olhando assim, ela só tava dormindo? Tem a vantagem de tá tudo escuro, né? Ah, você não nem viajar. É o breu, é o breu. Ela dormiu... Nada, nada. E hoje teremos um programa todinho dedicado a ela, a nossa rainha, Xuxa Meneghel! Aí a gente começou a correr, correr. Então, olha só, era uma bolinha cercada de 35 mil pessoas e não tinha como tirar a gente dali. Mas tinha como tirar. Para, o carro! Oh, oh, oh. E lá, e lá, e aí, e aí. Oh, oh, oh.